A Revista do Brasil deste mês já está nas bancas e traz como destaques a violência dos coronéis contra os povos indígenas e os trabalhadores rurais. Em uma entrevista exclusiva com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você confere mais detalhes da edição 88 da Revista do Brasil com o editor Paulo Donizete. A gente tem um apanhado, faz um resumo, uma sinopse da entrevista exclusiva que o Lula concedeu para os nossos veículos, a Rede Brasil Atual, a TVT, a Rádio, a Revista, que está aqui condensada de uma maneira organizada em que ele fala dos avanços do país, ele fala dos desafios da política e fala da necessidade de os políticos ouvirem a voz das ruas, as manifestações, porque muita coisa ainda precisa mudar. Eu fico pensando no Brasil diante do mundo, sabe? O que o Brasil evoluiu, o que o Brasil pode evoluir e eu acho que a empresa precisa evoluir também. E uma prova de que muita coisa ainda precisa mudar é essa reportagem de capa, que é inspirada em duas matérias. Uma matéria sobre o massacre de Corumbiara, 18 anos atrás, onde morreram vários sem-terras, nove e dois policiais, e que continua impune e que não mudou a situação de conflito naquela região do interior do Rondônia, que não passa nas novelas, que não passa nos telejornais, e que, no entanto, faz parte de uma realidade muito dura do país, que é o poder dos fazendeiros, o poder do agronegócio, o poder dos madeireiros, dos desmatadores, enfim, de gente que usa terra para seus negócios, vá lá, é bom que o Brasil produza, mas é bom que o Brasil respeite os limites do uso dessa terra, respeite os limites dos assentamentos, que respeite os limites dos direitos dos índios. Na madrugada do dia 9, o acampamento foi cercado por todos os lados, e começou o que foi o massacre de Corumbiara. Mas como não é só de conflito e de política que vive o nosso país, a gente também tem uma matéria aqui, é uma reportagem do Vitor Nuzzi, Festival Internacional da Canção, em que a música do Chico e do Tom Jobim Sabiá ganhou da música do Geraldo Vandré, para não dizer que eu não falei das flores. É uma matéria cheia de informação que ninguém tem, porque ele é trecho de um livro, uma biografia não autorizada, que o Vitor vem escrevendo há mais de 10 anos, sobre o Geraldo Vandré. Tem uma reportagem sobre um acidente na Shell, promovido pela antiga Shell, em Paulínia, 12 anos atrás, com contaminação de várias pessoas por agrotóxicos, 63 mortes, um processo que ainda não acabou. E o legal é encerrar essa edição da revista de outubro, comentando que o gostoso de fazer essa revista é que a gente faz parte de um pool de comunicação, digamos assim, que tem umas pessoas muito envolvidas, muito apaixonadas. Nós temos o orgulho de noticiar dois prêmios, Vladimir Herzog, de Direitos Humanos, da Marilu Cabanhas e da Annelise. São repórteres da rádio. Uma matéria sobre a situação dos Guarani Caiovas no Mato Grosso do Sul. Uma série de matérias, são cinco matérias. Da Annelise também uma matéria sobre a questão do parto humanizado e da violência no parto. que é uma coisa muito presente ainda na saúde pública, o excesso de violência que tem por trás de uma cesariana, muitas vezes desnecessária. E é gostoso ver como elas se envolvem com as matérias, não só com o objetivo de fazer uma matéria legal, fazer uma matéria boa, levar uma informação de qualidade. Então essas mulheres, elas ficam muito marcadas, não só fisicamente, né, emocionalmente. Então isso me motivou. Se esse prêmio puder ajudar um pouco os Guarani Caiovas, eu vou ficar muito feliz. É uma coisa gostosa de a gente saber que está trabalhando com uma equipe que tem essa qualidade. assim como a equipe da TVT, que acaba de ganhar o prêmio Petrobras, né, de jornalismo. Uma reportagem muito bacana sobre literatura na periferia. e, enfim, é uma parte da cultura fora da indústria de consumo, de cultura, que pouca gente costuma noticiar e que muita gente precisa de um espaço, né, que valorize essa atitude, né, de produzir, de inventar, de criar e de ser notícia. A gente vive aqui, cara, isso aqui é o nosso tudo, então a gente não gosta de literatura, a gente gosta das pessoas, né. Esse é o cano. Esse é o cano. Serás a ventania e a brisa, a dança e o som, a kalimba e a flauta.